Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu vou gravar pra vocês o meu treino de ombro Eu faço dois exercícios pra cada músculo do ombro Anterior, lateral e posterior Eu começo aqui no posterior de ombro E eu vou fazer o posterior de ombro na corda Eu começo por posteriores de ombro Porque é o músculo da parte do ombro que eu tenho mais dificuldades em desenvolver Na hora de posar em cima do palco, conta muito Quando as meninas fazem a pose de costas O posterior de ombro tem que estar marcadinho Como eu tenho mais deficiência em desenvolver essa musculatura Eu começo o meu treino, onde eu tô com mais disposição Mais energia pelo posterior de ombro Porque se eu deixasse pro final, eu já ia estar mais cansada Que não ia conseguir dar o meu melhor Então galera, fiz o posterior de ombro Agora eu vou começar Lateral Tchau 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 vocês também com o volume que eles estão agora então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo eu tô em preparação para competir daqui algumas semanas ainda tem muita gordura aqui para sair e acompanha aí o canal que eu vou trazer mais vídeos para vocês eu vou mostrar mais a minha rotina da preparação tá bom então esse foi o vídeo se você gostou deixe seu like se inscreva no canal deixe seu comentário e até o próximo vídeo um super beijo para vocês